Galera, ó, seguinte, comecei a gravar aqui do nada o The Cunning, rolou uma treta aqui, ó, que tem um cara de arco ali. Ih, o cara do... o de arco, atrás do vermelho tá de arco, Drizzy. Tô dando a volta pelo mato pra pegar ele. Mano, eu miei muito, cara, eu miei muito, cara. Ele tá com o machado, mano. Eu vou dar a volta por fora. Não, filho, não separa muito não, Pati. Não separa muito não. Dois tão miados pra cá. O cara tá usando bandagem. Eu ouvi ele gritando, really? É os últimos dois, Pati. É ele só? Então eu vou matar, mano. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Vou te ajudar, vou te ajudar. Matei, matei, matei. Boa. Tô vendo o passo do outro, na minha esquerda. Ele tá aqui, ele tá trocando porrada comigo. Eu tô sangrando. Ai, caralho, o maluco me deu uma marretada sua, eu perdi 30 de vida, velho. Cadê? Eu vou usar o spray de pimenta nele. Z, 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 z. Vai, 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 pega, pega, pega. Agora. Ai. Caralho, caralho, mano. Caralho, velho, tá muito sanguíneo isso aqui. Corre não, filha da puta. Corre não, filha da puta. Vai que eu tenho mais, vai que eu tenho mais. Vai, vai, vai. Joga mais spray nele. Deixei ele cego de novo, deixei ele cego de novo. Ele vai morrer, ele tá sem vida. Esse cara foi o que quase me matou no começo, mano. Tô com 40 minutos. Ah, caralho. Eram os últimos? Sei não, eu tô passando uma bandagem aqui, porque eu tô todo cagado. Eu tô sem bandagem, eu vou lá, eu vou... Ah, cadê o placar? Porra, era só dois times. Não, falta um time, falta um time, mano. Fluffy e Furious. Galera, então vocês já deu pra entender, né? A gente já fez toda a parte de loot aqui. Todas as casinhas dá pra lootear e tal. Mano, eu tô com muito ponto, caralho. Então tem como você captar recurso quebrando pedra, madeira e toda essa parada. É meia hora de jogo até o mapa começar a fechar. Ô, Drizzy, você tem mais spray de pimenta aí, velho? Eu não tenho mais, eu tenho preciso de vida pra ti. Aqui, Drizzy, tem um terminal aqui fora, tem um terminal vermelho aqui fora. Certo, mano. E lá eu vou te dar no cover. Porra, foi mó bom o arco, mano. O arco me deu os dois caras, só que eu perdi. O cara me batou. Ô, a gente não luteou os caras, hein, mano? Eu lutei, eu lutei, eu peguei a mochila do cara. De lá de dentro, lá do rio, que morreu no rio, não. Eu vou vender essa porra aqui, vou tentar abrir aquele baú que tá ali dentro, que eu já vi. Galera, dá pra reciclar item, que eu tô fazendo agora com item que eu peguei de um dos caras ali. Eu reciclei, vocês viram nessa máquina azul, transformei em dinheiro. E vou abrir esse baú aqui, ó. Custa 50 função pra abrir. Função tá ali em cima, aí o dinheiro do jogo... Opa, Drizzy, olha esse arco. Pega ele, pega ele. Eu tô com a lança boladona, tô com o arco boladão. Ah, moleque, agora sim, viado. Ih, Drizzy, o gás, o gás, corre. Corre, 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 corre. Pra onde, querido? Pro meio, pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Vem, 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 vem. Tô indo, tô indo. Ó, os caras lá no meio já, tá esperando já. O cara que matou aqui, ó, eu queria pegar ele, mano. Tá vendo? Os caras já tão lá, mano. Ah, o cara tá tirando flecha, mano. Caralho! A gente vai ter que ruxar. O cara tá tirando a minha flecha explosiva. Eu vou ruxar no meio, eu vou ruxar neles. Tem um por baixo aqui, véi. Tem um por baixo e um por cima. Ai, tomei uma flechada. Tomei outra. Caralho, ó, essa porra é muito forte, mano. Peguei um pelas costas aqui, ó. Sentei a lança nesse filha da puta. Vem, otaku, vem, filha da puta. Ai, ai, ai. O cara jogou granada. Caralho, mano. Ah, o cara fugiu, mano. Tomei no cu. Ai, tô com 30 de vida, mano. Vamo aí, véi. A gente tem que ganhar essa porra. Caralho, a faca do cara é muito forte, mano. Ah, eu morri. Ela tá quase morrendo, mano. Eu danço as costas aí. Caralho. Já tem um. Vou morrer. Ganhei! Ah! Caralho! Mano, nem começamos, já ganhamos. Caralho! Tô com, emocionado. Nossa, ganhei muita coisa. Ganhei muita coisa. Eu ganhei só uma bermuda, véi. O que você ganhou? Nossa, eu ganhei uma bermuda, uma máscara de motoqueiro e um arco. Ai, porra, os dois tem que ficar vivos, mano, pra dar o ponto. Mas tá bom, foi bom, galera. Essa foi a nossa primeira vitória do bagulho. Caralho, ganhei os dois, cusado. Nossa, foi muito legal. Mano, eu dei um pulo no arqueiro, eu cheguei atrás dele, sentei lançada nele, ele não viu, véi. Ele virou comigo na facada e me deu duas. Foi foda. Muito bom, vamos outra. Vamos outra que eu me diverti pra caralho nessa porra aqui. Meu Deus.